Um acordo entre o Brasil e a Organização Mundial do Comércio deve diminuir os custos das transações comerciais com outros países e tornar as exportações brasileiras mais competitivas. Além do Brasil, outros 71 países membros da OMC já ratificaram o acordo. Para que o acordo entre em vigor, precisa ser ratificado por dois terços dos 162 países que fazem parte da Organização Mundial do Comércio. A ideia é simplificar uma série de procedimentos para o comércio internacional e permitir uma redução dos custos das transações entre os países de quase 15% na média mundial. A presidenta Dilma Rousseff assinou o documento de ratificação pelo Brasil em encontro com o diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo. O acordo vai diminuir a burocracia e dar mais transparência aos processos de importação e exportação de mercadorias, o que deve tornar as exportações brasileiras mais competitivas. A expectativa da OMC é de um aumento no comércio mundial de cerca de 1 trilhão de dólares ao ano. O exportador brasileiro vai ganhar duas vezes, vai ganhar na redução dos custos e do tempo para o produto sair do Brasil e também de maneira semelhante na entrada no país de destino. E os produtores brasileiros que usam insumo importado para fabricar os seus produtos também vão se beneficiar porque o custo da transação diminui. O diretor-geral da OMC destacou ainda que os países em desenvolvimento devem ser os principais beneficiados com a medida. Em termos genéricos, é um acordo que deve reduzir o custo da transação comercial em torno de 14,5% numa média mundial. E quanto mais pesada for a burocracia no país, maior será esse valor. Em termos globais, nós estimamos que o acordo eleve o comércio mundial em 1 trilhão de dólares, é muita coisa. A maior parte disso irá para os países em desenvolvimento, ou seja, as exportações dos países em desenvolvimento aumentarão em torno de 730 bilhões de dólares. Esse foi o primeiro acordo multilateral assinado pela Organização Mundial do Comércio desde a criação da organização, que é comandada pelo brasileiro Roberto Azevedo. Primeiro latino-americano a ocupar o cargo, Azevedo foi indicado pelo governo brasileiro e venceu a eleição com o apoio de países em desenvolvimento em 2013. Ele fica até o ano que vem à frente da OMC, que é responsável, entre outras coisas, por supervisionar o comércio mundial. Depois do encontro com a presidenta Dilma, o diretor-geral da OMC também comentou o momento político do Brasil. É difícil estimar qual é o grau de interferência que existe entre processo político e desenvolvimento econômico, em qualquer país, no Brasil também. O que é claro, evidente, é que a estabilidade política é um componente importante para o crescimento econômico. Então, quanto mais rápido o Brasil sair desse momento de turbulência e de instabilidade, melhor para a economia, melhor para o país de uma maneira geral.